Ninguém usava umas palavras. Quando eu queria fazer uns bagulhos diferentes, eu inventava umas palavras, tá ligado? Já inventou as palavras? Já. Eu invento as palavras direto. Eu já me escrevi as palavras. Todas as minhas músicas vai ter uma palavra inventada, mano. É mesmo? Inventada, mano. Tipo, vamos... Não, mas é inventado mesmo, porque eu não vejo outra coisa que rima e eu falo um bagulho que... Vamos inventar alguma coisa então aí, pá. Vamos ver. É. Vamos lá. Dá logo uma sorrisada pra câmera pra escrachar Bagulho tá sinistro, do doutor Henrique vai colar Moleque zica é brabo mesmo E o bondão da sorrisada tá encostando, vem, vem, fervendo Lábios louco, louco, faltando dois dentes E o doutor Henrique tem que dar uma linha de frente Moleque é monstro, tem que fazer a recuperação Senão os cara vai ficar bem sinistrão Cheio de ódio dentro do coração Porque não consegue dar um puta sorrisão Os moleque é zica mesmo Doutor Henrique conserta, conserta a gelada da alma Os moleque é zica Vamos passar lá no consultório E deixar o sorrisão brilhando Doutor Henrique vai tá na bala Vou levar todos meus manos Yeah Entenda que sorrir faz bem Vou muito além Ele fez comigo Vai fazer com você também Agora é rima improvisada Tiago de elite Beth da Leste Meu camarada Da hora Aí eu vou falar uma parada agora Eu vou gostar lá com meu Nike 12 mola E vou pôr um dente de ouro pra ficar chavão Mas doutor Henrique Eu não vou te pagar não Se quiser vai ter que vir na divulgação Porque o bagulho tá louco e o Brasil tá sinistrão Se liga no meu papo Presta muita atenção Beth da Leste tá na voz de elite E os moleque é com Na improvisação Nós encosta Nós embrasa Nós incomoda Tá ligado Que nós faz a rima aqui na hora Bagulho é louco moleque Vou te dizer Na sua mente da tuim Enquanto eu como amendoim O bagulho é louco molecão Vamos mandar rima para todos os irmãos Que precisa Que precisa do adentição Passa lá no Henrique e faz sua armação Ou melhor Tua sua documentação Que cê tem que morder uma massinha Que o gosto não é bom Vamos na realidade né Aquela massinha é ruim pra caralho Quando cê morde aquela massinha lá Doutor Henrique sorrir faz bem Sorrir faz bem Tá ligado